Você trabalhou hoje no quartel ou não? Venda não para não Você trabalhou no quartel hoje ou não? Trabalhei de ontem pra hoje De ontem pra hoje Não, de ontem pra hoje Certo E como é que estão as vendas aí de sapato? 24 horas, eu tô amando aí de novo Como é que estão as vendas de sapato? Vai, as vendas Tá melhor, tá oscilando Tá igual a bolsa de valores, só oscilando Mas tem dia que você vende Desce, sobe, desce e sobe Tem semana que eu venho, tem semana que não Tem, às vezes eu passo Duas semanas e vender, mas quando eu vendo Vendo 1,5 por semana Cara bacana, é, 5 sapatos Aí por enquanto começou a vendas Vendas online mesmo assim 5 sapatos É, às vezes a gente consegue vender, às vezes não Vende de 2 semanas, vende 2, entendeu? Tá bom né cara É uma ajuda né irmão É ajuda Por enquanto é uma renda extra Tentando... Eu resolvi montar agora porque Como eu tô perto de sair lá do meu trabalho atual Eu tenho que ir no mínimo daqui pra lá Já que tem conhecimento, já tem contato Já plantar as sementes já né Você tá certo cara, você tá certo Oi Maria Silvana Boa tarde Boa tarde Como é que você tá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Graças a Deus Você tá em casa Já almoçou né Já Acabei de almoçar bem rápido Eu acabei de chegar também Dia de sábado a gente almoça ali no meu sopro né E acabei de vir também, vim correndo A comida tá aqui A comida ainda Eu almoço na minha mãe Sim Semana próxima dela hein Ela mora no mesmo bloco que eu Tá digerindo ainda né professor É rapaz, é capaz de eu... Brincadeira É capaz de vomitar aqui Ai gente E o Amorim O Grande Mauro Fala meu querido Diz um oi aí Queremos ouvir sua voz Primeiramente boa tarde Rapaz, olha boa tarde Boa tarde É outro nível Boa tarde né É outro nível Esse cara é outro nível O cara que tá no nível diferente assim Que é isso E aí Mauro Conte as bênçãos aí Tô na praia Não Você tá tirando a gente né cara Tá E Mauro, você tá tirando Tô na praia Você tá tirando cara Você tá com a Bruna aí cara Ela tá no... Ela tá no... Ela tá no Sebraque Já vou voltar de barra Pra buscar ela Ah, você vai buscá-la Me diz uma coisa Por que que ela tá dando aula no Sebraque? Se a internet dela Ela veio ficar ruim Ela vai pra lá Pra não perder a aula, entendeu? Entendi, tá certo Faz parte né rapaz É E aí enquanto a mulher tá trabalhando O esposo tá curtindo a vida né Só não posso tomar um chupo Eu ia ter que voltar pra Natal E buscar ela né Pessoal, pra quem não sabe O Mauro aí O diretor da panificadora Ele é Namorado da professora Bruna Que é lá do Sebraque Sabe? E aí enquanto a mulher tá trabalhando Ele tá lá na praia E tá lá na praia Naquela praia dele lá Da terra dele lá Curtindo camarão Caranguejo Né Mauro? Né Mauro? Tá no Paradeiro Você fez filha não Só peixe Pronto Fala Rosenberg Boa tarde meu querido Boa tarde, boa tarde professor Boa tarde a todo mundo aí E aí? Boa tarde Tudo bem? Tá em casa? Tudo bem, tranquilo Tô em casa Cheguei agora Aquele camarão No molho branco Vixe, faz tempo que eu não come E tá distante pra comer ainda Professor, eu posso dar um Professor, eu posso dar aqui um Fazer um comunicado? Faça Propaganda aí Não, é propaganda não Eu fiz um processo aqui Seletivo aqui na Vicunha Essa semana Aí fiz entrevista É... Teste prático Aí segunda-feira Já é o exame Médico Uau, parabéns cara Maravilha Valeu Valeu, obrigado Aí provavelmente Semana que vem A gente começa lá Se Deus quiser Sábado você trabalha também lá? Já que você vai... Professor, no caso Eu ainda não sei Questão de horário Se é cinco por um Se é todo dia Não sei Não sei ainda não Entendi Entendi Fala aí Mauro Você ia falar alguma coisa? Vamos trabalhar aí Já que você vai pra lá Vou vender por você lá Olha aí, tá vendo? Pronto Estarei por lá Deus quiser Vou fazer uma sintonia aí Pra gente Dar tudo certo Pronto, show de bola Poxa cara Fico feliz aí Com esse trabalho novo aí Isso é muito legal Muito bom É... O Hugo acabou de entrar Fala Hugo É cinco minutos daqui de casa Cinco minutos Rapidinho Dá pra ir até de bicicleta É pertinho, né? Gente, eu tô dando esse tempinho aí É bem perto, bem perto Tô dando esse tempinho aqui A gente tá conversando aqui um pouquinho Porque enquanto o pessoal entra ainda Tem muita gente que não entrou Vamos dar mais uma... Uma esticadazinho aí Boa tarde Hugo Tudo bem? O Hugo tá almoçando Tá almoçando, Hugo? Vamos deixar o Hugo terminar de almoçar Cristiano Boa tarde, meu querido Fala professor Boa tarde Boa tarde, pessoal Boa tarde Gostei da sua foto aí, viu Cristiano? Na Praia de Macharaguá Muito bom É... Foi... Faz um tempo já Mas foi uma das fotos que eu mais gostei De ter tirado lá E realmente é um lugar bonito pra caramba Conhece Inclusive estou aqui Ô rapaz É fazer inveja? Diga logo Diga assim Vou fazer inveja a você Vida boa é essa O cara estudando logística na praia Coisa boa, hein? Aí é... E... Gente... Observando aqui, né? Vocês perceberam que o Cristiano tem voz assim Parece de locutor Assim uma voz... É... Bom dia, pessoal Que está na sua casa Olha como eu queria Olha aí, fala aí, fala aí Olha como... Olha como eu queria, viu professor? Não é? Não tem voz de locutor ele? Parece, pra mim parece Nossa senhora Um bom dia especial Para os meus alunos aí do SEBRAC Que estão nesse momento em casa estudando Conectados Aquele abraço especial Como que eu queria Uma hora dessa eu podia estar mandando um alô pra vocês aí, né? Um oferecimento aí Qualquer música aí Para a galera do SEBRAC É... Maravilha, galera E aí, Hugo Tudo bem? Boa tarde, professor Boa tarde a todos Boa tarde Como é que foi a semana aí? Foi tranquilo? Correria, professor Correria, né? Bem, pessoal Pra gente começar então a nossa aula Demos aí cinco minutos de tolerância Vamos começar Peguem o livro de vocês Tá? Vamos trabalhar somente dois capítulos hoje aí Mas vai ser muito legal a gente se aprofundar um pouco mais, né? Sobre o que a gente estava falando Semana passada, né? Semana passada a gente estava falando sobre a logística reversa A gente vai dar mais uma ênfase aí Nesse tópico Porque é algo que está no livro de vocês E se está no livro É porque tem uma relevância Pra gente Nós profissionais De qualquer área, né? Administrativa É importante nós termos a consciência, pessoal Vamos falar aqui De conscientização, né? De consciência humanitária De consciência ambiental Tá? Então A empresa ela não pode visar apenas dinheiro É lógico que ela quer ganhar dinheiro Mas precisa haver dentro dessa empresa aí E talvez nas empresas que vocês trabalham Eu não sei se existe essa preocupação Mas se não existe essa preocupação Eu quero Já assim Desafiar vocês Né? A serem Os precursores, né? Dessa Política Dessa Metodologia Dentro da empresa que vocês trabalham De repente aí O Mauro Que trabalha lá na plantificadora Boa tarde Seu Solano Seja bem-vindo aí Né? Show de bola De repente o Mauro que trabalha É o Hugo O Rosenberg Boa tarde Rosenberg Que vai trabalhar agora Cristiano De repente na empresa de vocês Vocês serão esse personagem Esse profissional A qual estarão ali inserindo, né? Essa cultura Vamos falar de cultura Organizacional Voltada A sustentabilidade Beleza? Então Atentem pra isso, pessoal Porque Não é algo pra gente encaixotar, né? Não é algo pra gente guardar aqui, ó Só em livros Mas é algo pra gente praticar E aí O mundo agradece O planeta agradece aí, né? O profissional Que tem essa preocupação aí Voltada Pra sustentabilidade Beleza? Então Nesses dois capítulos de hoje Ele vai reforçar um pouco mais Pra gente Tem um vídeo aqui Pra passar pra vocês Alguns vídeos, né? É... Por que que eu passo esses vídeos, pessoal? Porque ele reforça, né? Ele reforça Com exemplos Muito mais claros Acerca do conteúdo Que a gente tá aprendendo Tá bom? Mas antes da gente entrar aí É... Eu vou... Eu vou apresentar pra vocês aqui Porque semana passada A gente acabou discutindo Sobre faculdade, né, gente? Sobre faculdade É... De cursos superiores Aí eu fiquei, claro, assim Interessado Em apresentar pra vocês Algumas faculdades Aqui de Natal Que... Comercializam O curso de logística Tá certo? Então... Eu vou indicar aqui pra vocês, ó... A página Prestem atenção aqui Pronto Bem aqui, gente Lembram que eu falei Desse site aqui, ó... EducaMasBrasil.com.br Lembram? É uma sugestão Eu já fiz uma porra de adoação Por eles aqui É... É... Isso aqui é um programa Também governo, né? Do governo federal Onde você... A maioria das faculdades do Brasil Estão aqui, pessoal A maioria das faculdades do Brasil Estão aqui E aí... Quando você acessa O site Da EducaMasBrasil.com.br Vai abrir essa página aqui, ó... Tá? Bem aqui, ó... O que deseja estudar Aí já vai aparecer... Isso aqui vai abrir automático Aqui, ó... Faculdades Aí você vai escolher a cidade Coloca Natal Rio Grande do Norte E aqui, ó... Curso Que deseja estudar E aí você coloca Logística Olha só que legal Logística São bolsas de estudo aqui, tá? Opa... Entrou alguém aqui Boa tarde, Wallace Deixa eu botar aqui o Wallace Presente Pronto Jonathan também acabou de entrar Boa tarde, galera que acabou de entrar Fala, professor Boa tarde Eu tô mostrando aí, gente Aqui, ó... Aquele site que eu falei semana passada De curso superior em logística, tá? Vocês ficaram com dúvidas aí E aí fizeram... Perguntaram pra mim qual faculdade, né? Então esse site aqui, ó... EducaMasBrasil.com.br Tá? É você acessar Vai aparecer essa página aqui Faculdade Você escolhe a cidade natal E coloca aqui logística, ó... Ó... Vai aparecer, ó... Logística, tá, gente? Pra quem quer prosseguir seus estudos aí, ó... Aí clica buscar Olha aí, gente Vai aparecer todas as faculdades aqui de Natal Que ofereces cursos de logística Olha aí, a primeira É a UNOPAR, tá? A UNOPAR, por exemplo Ela tem curso semipresencial Período noturno A unidade candelária Olha o valor R$177,90 Não tá caro, gente Não tá caro, não Tá? Tá aqui a UNOPAR Mas pra ter esse preço Tem que... Professor? Oi, diga, pois não É... É presencial ou é online? Semi-presencial A UNOPAR aqui, ó... Vem aqui, ó... Semi-presencial, tá vendo? Sim, sim, tô, tô... O semi-presencial é bem assim... É... Você tem alguns dias da semana Eu não sei Tem que ver lá com ela Eu... Tem... Tem faculdade que é de segunda a quinta Né? E o resto é online Então, quando diz semipresencial Tem alguns conteúdos presenciais com o professor E tem alguns conteúdos que são online É misto, é híbrido, tá? Tá certo? Aqui, ó... Mensalidade... R$177,00 A bolsa... 55% Aí, se você se interessar pela UNOPAR Você vai e clica aqui, ó... Escolha essa bolsa Olha a outra faculdade aqui, ó... Uninassal, ó... Também... Semipresencial... Dois anos... 24 parcelas, ó... Tá? Período noturno... Capimacil... Aí é mais caro, ó... R$184,00... Ó... Aqui tá R$177,00... R$184,00... Essa... Univeritas... Univeritas, ó... Semipresencial também... Tudo há dois anos, tá, gente? Noturno... R$184,00... Tem uma aqui que tá bem baratinho, galera, ó... Essa... Ser... Educacional... É do grupo C, tá? Uninorte... Capimacil... Também... Semipresencial, ó... R$187,00... Universidade Católica também... R$159,00... A UNITA... R$144,00... Aqui é só online, essa aqui, ó... Só online... Essa aqui é só online... Ó... A Estácio... Só online... R$124,00... Unidade Ponta Negra... Tá... Só online... Essa aqui, ó... A... O Centro Universitário Cidade Verde... R$94,00... Tá muito barato essa aqui, gente... Tá... E ó... Bem aqui, ó... Só restam três bolsas disponíveis... Aí a pessoa tem que se matricular aqui, ó... Clica aqui... Essa aqui... Só é online, tá... Tudo é dois anos... Essa faculdade aqui... Eu fiz o curso... Eu fiz uma pós-graduação por ela, tá, gente... A UNIFCV... Universidade Cidade Verde, tá... Eu já fiz... Então eu conheço ela... Certificado tudo direitinho... Tudo ok... R$94,00... Dois anos... Tem a FAEL 174... A UNICEZUMA... 232... É a mais cara... E aí vai... Ok, gente... Valeu aí... Para efeito de conhecimento... Então a média... É essa aí... Cento e pouco, tá, gente... 170... 180... E vamos prosseguir... Pô, qual que você indicaria aí... Oi? Qual que você indicaria aí... Ó... Eu indicaria... Ou... A Nassau... Tá... A Nassau... Porque ela é semipresencial, tá... A Estácio... Infelizmente... Ela não é... É... Ó... O Janier, pessoal... Acabou de entrar aqui... Deixa eu botar a presença pra ele aqui, tá... A Nassau... Infelizmente... Eles não têm... Eu indicaria a Nassau... Mas é online... Se vocês disserem que... Gostam de curso online... Vão pra Nassau... 124... Tá bom? Online... Eu indico a Nassau... Online... Totalmente online... 124 reais... Tá... Isso aqui... Essa é a Estácio, não? Ô... Desculpa... Perdão... Estácio... Perdão... Estácio... 124 reais... Estácio é bom, professor? Sim... Sim... É um grupo educacional muito bom... Eu conheço pessoas que se formaram aqui em Natal... Pela Estácio... E todos... Não falam mal, não... Falam muito bem da Estácio... Tá... Se for online... Tá bom... Se você for lá na Estácio... Não tá esse preço aqui não, tá gente? Se você for lá na Estácio... Vai estar 200 e pouco... Então tem que ser por esse site aqui, ó... Aí clica aqui... Escolha a bolsa... Agora se for semipresencial... Eu indicaria aqui, ó... A Uninassau... 184... Beleza? Dois anos o curso... Tá mais barato que o custo da gente... Mais barato que o custo de vocês... Exatamente... Muito mais barato... É... O preço dele é 5 mil, né... Aqui... Só que com essa bolsa aqui... Que muita gente não conhece... Esse site aqui... Muita gente não conhece site... Sai bem barato... Por esse site aqui... Agora se for por lá... O valor é mais caro, tá gente? Agora se você tiver com muita dificuldade... E tiver bem apertado... Vem aqui, ó... 94 reais... O Centro Universidade de Cidade Verde... Onde eu falei pra vocês... Que eu fiz uma pós-graduação... De gestão de pessoas e liderança... Fui com eles aqui, tá? Essa aqui, ó... Mas eles têm aqui um campo, ó... Candelária... Tá bom? Simbora, galera... Pra quem quiser prosseguir na carreira... Como eu falei... Eu não faço porque... Eu não quero seguir a carreira... De profissional de logística, tá gente? De profissional de logística... Então... Eu gosto da área de administração... Né? E na administração de empresas... Cai logística também... Mas não é uma especialização... Né? Se você quer ser um especialista... Especialista... Faz a graduação aí... Tá certo? E... Você pode fazer pós-graduação... Pode fazer mestrado... Doutorado... Depois que concluir... Tá certo? Bora lá, gente... Foi até o meu caso, professor... Fica aí... Eu ia procurar na área... A área da administração... Só que não deu pra me fazer... Por causa das turmas... Que já tá muito avançada... Pra minha disponibilidade de horário... Aí eu resolvi fazer de logística... Pra ter o conhecimento... Porque também se agrega... A parte do empreendedorismo, né? Exatamente... Exatamente... É porque assim... Eu resolvi fazer também... Pra absorver o máximo de conhecimento possível... Na área completa... É porque a logística... A logística é um braço da administração... Entendeu? É o braço da administração... Tipo assim... Quem quer ser especialista em logística... Quem quer ser especialista em logística... Faz logística direto... Não precisa fazer administração... Faz dois anos de logística... É um curso superior... Se você for preso... Você não fica em cela especial... Brincadeira, gente... Ninguém vai ser preso, não... Se Deus quiser... Vamos lá, meu povo... Capítulo 6... Página 66... Logística reversa e a vantagem competitiva... Qualquer dúvida... Por favor... Capítulo 6, né? Oi? Capítulo 6... Capítulo 6... Página 66... Só para reforçar para os senhores... Como eu falei no começo da aula... Nesses dois capítulos de hoje... Nós estaremos reforçando um pouco mais... Ok? Um pouco mais sobre o conteúdo... Da logística reversa... Dentro das organizações... Se ele está aí... É porque com certeza tem... Um pouco mais de assunto... Para a gente aprender... E se aprofundar... Porque morre aí... Depois daí ele não vai falar mais... De logística reversa... E não vai falar mais... Então... Termina aí esses dois capítulos... Abordando a questão da logística reversa... A qualquer momento... Pessoal... Falem aí... Perguntem... Fiquem à vontade aí... Só para recapitular... O que vimos no conteúdo anterior... Semana passada... Falamos sobre a sustentabilidade em cadeia de suprimentos... Falamos sobre a pegada ambiental ecológica... E a política nacional de resíduos sólidos... Então... O termo logística reversa... Ele é um termo novo... Só que... O termo em si... Ele já é discutido... Discutido... Há muito tempo... Há muitos anos... No Brasil... Na década de 90... Já se falava sobre... A questão ambiental... O mundo... Os países... Eles se reúnem... E tem aquelas convenções... Sobre o meio ambiente... Etc... Etc... E... Então... Isso já vem falado... Mas o termo logística reversa... Ele é um pouco novo... Né? E aí nós falamos também... No segundo capítulo... Semana passada... Introdução... A logística reversa... E aí nós focamos... Na aula... Falando sobre... É... Porque a logística reversa... Ela pode ser... Pós-venda... Ou pós-consumo... Beleza? Logística reversa... Ela não é apenas... Pessoal... Preste muita atenção... Ela não é apenas... Voltado... Ao meio ambiente... Logística reversa... Não é apenas... Não é somente... Voltada... A sustentabilidade... Não... Logística reversa... Ela pode ser aplicada... De duas formas... No pós-venda... Aí sim... No pós-consumo... Aí se aplica... No pós-consumo... Se aplica... A questão... Do reuso... Né... Dos objetos... Que a população... Adquire aí... Ok? E aí ficou aquela... Pequena conversa... Que nós tivemos aí... Onde... O solano... O seu solano... Né... Apresentou um problema... Que o sapato dele teve... Papapá... Aí ele teve que ir lá na loja... Trocar... E aí ficou aquela incógnita... Né... Aquela dúvida... Foi pós-consumo... Ou foi pós-venda? E aí eu afirmei para vocês... Que nesse caso aí... Quando há uma troca... Por defeito... Por... Avaria... Né... Tá na garantia... Tá... É pós... É pós-venda... Tá bom? Mesmo que você tenha usado já lá... E tá no prazo de garantia de troca... Inclusive eu mandei no grupo aí para vocês... Sábado mesmo... Eu acho que vocês lembram... Eu mandei no grupo aí... Até o... O artigo lá... Né... Da... Do... Código de Defesa do Consumidor... Que fala sobre os... Prazos de troca... Dos produtos... Né... E aí a gente fala também sobre vícios... Alguns produtos já vêm com vícios de fábrica... Né... E aí a... O Código de Defesa do Consumidor... Ele... Sustenta... Ele respalda... Essa troca aí... Então... É uma logística reversa... Por que professor... Que nesse caso do pós-venda... É uma logística reversa... Porque tá voltando... O produto tá retornando... Pro fabricante... Pro distribuidor... Pra fábrica... Né... De repente o... 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 O Jonathan aí... Ele faz uma venda... Pra um cliente dele... Ao chegar lá... O cliente identifica... Que veio... Uma mercadoria vencida... Né... Ou... Uma mercadoria... Próximo de ser vencida... Tipo assim... Três dias... É claro que o cliente não vai ficar com essa mercadoria... Ele não vai ficar com essa mercadoria... Aí ele vai trocar... Aí... Entra em contato com... Com o Jonathan... Jonathan... Cara... Essa mercadoria aqui vai voltar... Aí o Jonathan... Ok... Pode voltar... Aconteceu a logística reversa aí... Pós-consumo... Aliás... Pós-venda... A pós-consumo... É aquela que você consumiu... Vai descartar a embalagem... Vai jogar fora... Ela é pós-consumo... Só pra recapitular... Tá... E aí... É... Mais uma vez... Reforçando... O que nós falamos... Relembrando aqui... O que é logística reversa... Quem se atreve aí... Rapidamente falar... O seu próprio conceito aí... Alguém pode criar o seu próprio conceito... Rapidinho... Em uma frase... O que é pra você... A logística reversa... Alguém se atreve aí... Liga o microfone... A ferramenta... Que direciona... As embalagens... Pós-consumo... E pós-venda... Pronto... Alguém mais fala aí... Logística reversa... É uma... É uma... Alguém pode completar aí... Logística reversa... Vamos lá pessoal... Ação... 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 Alguém complementa aí... O que é logística reversa... Alguém... 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 Pode ser reciclagem... Vamos lá... Vamos ser mais profissionais... Apesar de não ser uma faculdade... Mas eu exijo de vocês... Um conceito mais sólido... Sobre... É... O termo... Vamos lá... Alguém mais acrescenta... Melhora um pouco mais... Essa colocação aí... Do amigo aí... Alguém pode acrescentar... Vai Rosenberg... Maria... É... Vamos lá Silvana... Vamos lá Wallace... Vamos lá gente... Vamos lá... Pratique aí... Isso é importante para vocês... Compreenderem melhor aí... O que é logística reversa... Vamos lá... É o que? É uma... Cadê? 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 Cadê o povo? É uma... É uma... Será que o povo está me ouvindo... Eu não estou vendo vocês não... Eu só vejo o slide aqui... Pessoal... Vocês estão aí... Cadê o nosso amigo Mauro... Que está aí na praia... Mauro... O que é logística reversa para você? É uma... Rapaz... Será que eu estou sozinho aqui na sala? Eu estou ouvindo... Professor... Eu estou ouvindo... Aí quem respondeu aí... Foi eu... O Rosenberg... Ah... Foi o Rosenberg... Eu estou ouvindo... Eu pensei que tinha sido o Jonathan... Que tinha respondido... Foi... Foi... Isso... Aqui para mim o áudio está ok... Estou ouvindo... Pronto... A Silvana colocou no grupo... Que não está sendo ouvida... Espera aí Silvana... Você está falando... Opa... Estou vendo ela aqui não gente... Cadê ele? Professor... Explica... Explica só mais um pouquinho... Sobre essa pergunta que o senhor fez aí... O que o senhor quer saber... O que se encaixa na logística reversa? Vai lá... Acrescenta para mim aí... Vamos lá gente... Vamos lá... Vamos interagir... Isso aí é importante... É uma... Estou... Cheguei... O que o que professor? O que é logística reversa? Professor... Oi Jonathan... Logística reversa... Surgiu da demanda... Da... Da sociedade... Né... De... De... Que as empresas... Que as empresas tiveram... Com... Com... Uma relação... Do... Do... Sei lá... De... De... Está faltando as palavras corretas aqui... De... De... De forma correta... O retorno das embalagens... Vai Silvana... Ok... 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 Compreendi Jonathan... Compreendi Jonathan... Vai lá Silvana... O que é logística reversa Silvana? Vai cair na prova Silvana... Consegue aí Tawon... Falar... Calma aí que eu estou dando uma papirada aqui professor... Tá bom... Ó... Gente... Se eu... Estiver falando... É... Por isso que é importante perguntar... Né... Mas... Gente... De uma forma geral... Né... A logística reversa... É uma das atividades... Da logística em geral... Qual é o propósito... Qual é o objetivo... Da logística reversa? É trabalhar justamente... O retorno... O retorno... Tá... O retorno... Ou o reuso... Retorno... Porque... É... Logística reversa pós consumo... Ou... O retorno... Logística reversa... Perdão... Logística reversa pós venda... E logística reversa pós consumo... Aonde... A mercadoria... O produto... Poderá ser reutilizado... Reciclado... Trocado... Devolvido... Então... É uma atividade... Onde busca... Esse... Esse retorno... Essa volta... De uma mercadoria... Que foi produzida... Dentro da cadeia de suprimentos... Foi vendida para o cliente... Por algum motivo... Defeito... Avaria... Ela retorna à empresa... Ou ao fabricante... Ao vendedor... Ao distribuidor... Não sei quem foi o primeiro da cadeia aí... Né... A receber... Ou... Aquela mercadoria... Que foi utilizada... Vai ser descartada... Vai ser jogada... E ela retorna à empresa... Para ser reutilizada... Para ser reciclada... Tá aí gente... O conceito... De logística reversa... Todos... Todos vocês falaram... Estava ok... Estava certo... Só que é claro... Que precisa ser dada... Uma... Uma melhorada aí... Na resposta... Mas todos vocês aí... Falaram... Certo... Tá bom gente... E o que vamos aprender... Nesse capítulo... É... Ele vai apresentar... Gente... Tá... O consumidor... E o poder público... Como atores exigentes... De uma postura sustentável... Então nós vamos... É... Abranger nesse primeiro capítulo aqui... Que tanto os consumidores hoje... Quanto o poder público... Porque a gente até viu... Que existem leis aí... De resíduos sólidos... Eles cobram... Estão cobrando isso... Cada vez mais... Das empresas... E aí eu faço a seguinte pergunta... Para vocês... A logística reversa... Ela avisa... Apenas o meio ambiente... Sim ou não? Não... Não... Por que não? Porque é uma forma de sustentabilidade... Sustentabilidade também... Sim... Aí quando eu falo de sustentabilidade... Eu estou falando de meio ambiente... Mas ela só busca o meio ambiente... A logística reversa? Não... Não... Ela busca o que faz... Não... Ela busca... Além do meio ambiente... Ela busca uma... Uma competitividade... Porque partindo do princípio... É... Partindo do princípio... Que sua empresa... Ela tem um retorno melhor... A pessoa... O cliente... Por exemplo... Se eu for comprar num canto... Que se a... A mercadoria... Não... Não tem assim... É... Ela não se preocupa com o meio ambiente... Ela não se preocupa com o retorno... Nem nada... Eu vou pensar duas vezes... Então é uma forma de competitividade... Perfeito... Perfeitamente... E... Quando eu falo de competitividade... É o Solano que falou aí... Né Solano? É... É... Eu estou falando disso aqui... Dinheiro... Galera... Dinheiro... É porque... Se eu sou competitivo... Eu vendo mais... Eu ganho mais... Ficou claro para vocês isso? Então... Ah... Eu aprendi lá no Sebraque... Que a logística reversa... É só para o meio ambiente... Não... Não... Não é verdade... Isso... Até vocês... Quando forem fazer uma faculdade... Esse mesmo conteúdo... Vocês vão aprender lá... E a logística reversa... Ela não visa só o meio ambiente... Ela visa também... A competitividade... Que lá na frente... Vai gerar mais... Vendas... Foi o que você falou aí... Falando... Você falou certo... Vamos lá... O consumidor... Gente... Aqui... O consumidor... Nós... Nós consumidores... Pessoa física... Ainda estamos amadurecendo... Inserindo... Essa ideia aí... De comprar de empresa sustentável... Mas eu confesso que não é ainda não... Não é ainda... Muito forte... De nós... Cliente final aqui... Não é... Pode ter... Que tenha alguém aqui... Entre nós... Que diga... Não, Márcio... Eu pesquiso... Não... É raríssimo você dizer assim... Uma pessoa física dizer assim... Não... Eu pesquiso sim... Para ver se aquela empresa desenvolve... Não, gente... Sejam bem sinceros comigo... Alguém faz isso aqui? Alguém de vocês faz isso? Eu não faço... Eu não, professor... Eu não faço... Eu não costumo, não... Eu não faço... Eu não faço... Porque tipo assim... O Brasil... Nunca passou nem pela cabeça... Eu também faço, não... Não, professor... Eu também nunca fiz, não... É porque o Brasil, gente... Isso não é cultura do Brasil... Isso não é prioridade para o Brasil... Não é prioridade... O Brasil, ele foca em tantas outras coisas como prioridade... Ele esquece o que é essencial para as pessoas... Mas graças a Deus... Como é que eu posso dizer assim... Graças a Deus... Nas escolas... Tem esse trabalho... Eu quando eu estudava no ensino médio... Fundamental... Tinha... Tinha a feira cultural... Que tinha que desenvolver... Alguma coisa lá... Mas é algo muito raso... Né? Mas... Porém... Preste atenção... Eu quero falar com vocês aqui... Que... Falando... Daquele e-commerce... Né? Entre empresa... Para empresa... Lembra da venda de empresa... Para empresa... Que nós falamos... Semana para retrasada... De empresa... Para empresa... Sim... Tá? Eu tenho uma empresa... Muitas vezes... A minha empresa... Ela é sim... Investigada... Quando o governo vai comprar... Quando outras empresas... De pessoa jurídica... Para pessoa jurídica... Desculpa... De pessoa jurídica... Para pessoa jurídica... Essa prática... Ela é realizada assim... Ela vai... É pesquisada... Vamos ver... Conhecer essa empresa... Qual é a cultura... Dessa empresa... Qual é a missão... Dessa empresa... Quais são os valores... Dessa empresa... Será que essa empresa... Tem alguma preocupação... Com o meio ambiente... Alguma pegada... Sim ou não... Tem... Inclusive... Eu olhei no site deles... Só um exemplo... Eu olhei no site deles... Eles trabalham muito... Com... Com... A coleta... Do... Dos... Dos... Sacos... Plásticos... Das caixas... Eles... Eles têm um centro de coleta... Eu verifiquei que eles têm um centro de reaproveitamento... Que o pessoal que compra pode devolver... Ok... Então... É... Quando eu falo assim... Dessa competitividade... Falando do mundo... Dentro do mundo corporativo... Existe... Vou dar um exemplo aqui... É... Do Jonathan... Vamos dar o... O Jonathan vende material para animais... Não é isso Jonathan? Veterinário? Isso... Isso mesmo... E aí um dos clientes do Jonathan... Do Jonathan... Até falamos semana passada... A Pet... A Pet... Ela é uma... Grande... Eu conheço a Pet... Eu até falei que eu visitei lá em São Paulo... Adotamos um cachorro lá na época... A Pet... Tá... A Pet... Ela vai querer comprar da empresa do Jonathan... Do Jonathan... Perdão... Aí de repente... Ela vai verificar... Vamos ver se eles têm alguma pegada sustentável... De logística reversa... Aí de repente... Eles olham lá... Eles verificam que não tem... Certo? Aí não... Cara... Ele tem o preço bom... Mas... A nossa empresa... Ela tem o costume... O hábito... Uma política... De comprar... De apoiar... Empresas sustentáveis... Então... Perdeu a concorrência aí... De repente... Confissão... Ó... Eu vou já finalizar aqui Jonathan... Rapidinho... O raciocínio... De repente... De repente... Esse... Esse critério... Quando foi falado de competitividade... De repente... Esse critério... De ser uma empresa... Sustentável... Ecologicamente... Que pratica a logística... Seja um dos critérios... Para ganhar uma licitação... Do governo... Ficou claro para vocês... Que ela... Não visa só o meio ambiente... Mas ela visa a competitividade... Que vai ter mais dinheiro... Mais vendas... Manda brasa aí Jonathan... Eu ia citar... Eu ia citar esse exemplo agora professor... Felicitação... Professor... É... Daqui para o próximo ano... Ou esse ano ainda... Vai chegar mais duas empresas grandes... Do ramo aqui em Natal... É... Outra coisa que eu não sabia... Depois de São Paulo... É... Natal... Rio Grande do Norte... É... Um mercado muito grande... No mundo preto... Eu não sabia disso... Natal é forte no ramo preto... Tá vendo aí... Interessante né... E aí... O... Acho que foi o Mauro que falou aí... Agora há pouco né... Não sei sobre... Falou assim... Sobre licitação... Mas é lógico gente... Então... É... Como eu falei... Entre nós... Consumidores finais... Aqui... Talvez não tenha essa preocupação... Quase de... Talvez de 100... Vai ter dois ou três que diga assim... Não... Eu olho se a empresa tem... No geral... Não... Mas entre empresas... Para empresas... Que são clientes... Tem sim... Tem essa pegada... De preocupação... De analisar se a minha empresa... Ela pratica algum... É... De algum trabalho... Dentro dela aí... Tá certo gente... Então... Foque nisso aqui... Aprenda isso aqui... Isso é muito importante para vocês... Se tiver alguma dúvida... Alguma colocação... Pode falar... Só uma... É... É só uma observação... Eu trabalhei numa empresa... Eu trabalhei no Tribunal Federal Regional... E a gente fazia licitação... Não era no meio ambiente... Mas lá... Quando a gente pegava uma empresa... Ela tinha que estar... De acordo com os... Trabalhistas... Não tinha... A empresa só conseguia... É... É... Licitação com a Justiça Federal... Se ela tivesse... É... Nenhum processo trabalhista... Olha aí... Isso é uma exigência... A gente tirava... Na Caixa Econômica... Tirava o chamado... Negativo... Declaração negativa... É... É... A primeira coisa que fazia... Quando a gente... É... Estipulava... As... As empresas... Que concorrentes... Né... Quem conhece... É... Convite... Carta... A gente abria esse... Precedente... Se a pessoa tivesse... Se a empresa... Tivesse algum... Algum contrato... Trabalhista... Ela era descartada... Perfeito... Era uma forma de... E lá na Justiça Federal... É... Muita gente queria... Porque era compra grande... Lá é compra grande... É um exemplo... Não é meio ambiente... Não... Perfeito... Porque... Na verdade... Eu sou a favor disso aí... Eu sou muito a favor... Né... Dessa questão de... De não ter reclamações... Trabalhista... Mostra que é uma empresa séria... Né... Que é uma... Quando... Se você for abrir um crédito... Por exemplo... Se você for abrir um crédito... Uma... Fazer um empréstimo... Se o seu nome estiver sujo... Você não vai conseguir... Não vai... Né... Porque então... O que eu não pratico... Também na minha empresa... Essa cultura... Né... De comprar... De empresas... Sérias... Né... Aí você citou sempre... O exemplo da questão da... Trabalhista... Perfeito... E quem sabe... E... E... Agora... É... Essa preocupação... Tem que se estender ao cliente também... Né... O cliente... Saber como ele trata os empregados... Porque a gente também é empregado... Né... Exatamente... Essa é uma preocupação que deve ter... É... Porque não adianta você comprar uma empresa... Que paga o produto... O produto é barato... Mas eles fazem a exploração... Né... Exato... É a exploração escrava... Né... Que a gente sabe que existe... Né... Aquela coisa toda... Né... Exato... Tem... Tem um site... Gente... E aí... É... Pegando o gancho aí do que o Solano falou... Tem um... Tem... É... Existe um selo... Tá... De empresas sustentáveis... Existe um selo... Onde... As empresas que realmente provaram... Comprovaram... Que elas estão dentro daquela... Daquela pegada lá... Que eu falei... As pegadas... Né... Ecológicas... Elas recebem esse selo... De uma empresa sustentável... Mas... É... Tem que partir de nós... Consumidores finais... A preocupação de... De apoiar essas empresas... Né... Como nós vimos da Natura... Né... A Natura... Ela trabalha muito forte com isso aí... Olha aí... O processo de logística reversa... Ele teve sua evolução... Tanto como fruto da necessidade da sociedade... Como o Jonathan falou... Quanto... De novos... Vigilumbres de lucratividade... Tá certo? Por exemplo... Por exemplo... Aumentar os lucros das empresas... Economizar com os gastos de matérias-primas... Porque a matéria está voltando... Né... Papelão... O plástico... Então... Quando eu falo de... Vigilumbres de lucratividade... Pessoal... Não é só a venda... Claro... Que eu aumento o lucro... Porque a minha empresa... Ela... Ela é... Ela é conhecida no Brasil... Como uma empresa... Ah... O povo gosta... Mas... Também... Porque... Eu vou ter economia... Com os gastos de matéria-prima... Né... O alumínio... Está voltando... A borracha... Está voltando... Então... Eu economizo... Sim... É... O que mais? Usar... Tem até um exemplo desse aí, professor... Pode falar... É... A gente... A CDA... Nos atende lá na planificadora... E... As caixas... Que eles utilizam... Para embalar... As pipocas... Se a gente... Devolver... A gente ganha um descontozinho... Cara... Bacana isso aí... Está aí... Um exemplo top... Ou seja... A CDA... Pratica... Né... Ela é uma empresa sustentável... Ela se preocupa... Com a logística reversa... Não é isso? Professor... Isso... Ela dá até desconto... Cara... Não sabia disso não... Muito top... Oi Jonathan... É... É... Rosenberg... Eu tenho uma pergunta... O senhor tem noção... Da... Da porcentagem das empresas... No Brasil... De... Que... Adotam a... A logística reversa? Eu não tenho esse dado... Não... De... De empresas que adotam... Eu até coloquei no site... No... No YouTube... Né... Aparece lá... As 10 empresas... Mais sustentáveis... Do Brasil... Lá no... No YouTube... Tá... Mas não são só essas 10... Então eu não tenho aqui... Mas está aí um... Uma... Uma pesquisa... Para a gente fazer... Muito pertinente... A tua pergunta... Está aí uma pesquisa... Para a gente fazer... Né... Das empresas que... Que praticam a logística reversa... Muito legal... De repente... Daqui a pouco... Eu vou correr atrás... E mando para você aí... Está certo? No grupo... Ok... Muito top... Né... Também essa questão... Da... Do CDA... Que você falou... Ela dá um desconto... Se devolver a caixa... Logística reversa... Ela está economizando... Matéria-prima... E por último aqui... Gente... Melhorar a imagem... Aí ó... Melhorar a imagem... Corporativa... Da organização... Diante do mercado... E dos seus... Compradores... Está aqui galera... Gente... Eu acho que isso aqui... Não está no livro... Se você quiser bater um print... Uma foto... É... Está aí ó... Ela avisa o meio ambiente... Você manda um slide no grupo... Posso mandar no grupo depois... Me cobrem... Só não vai cobrar no domingo... Olha que eu cobro... Só não vai cobrar no domingo... Conheço já... Já me conheço... Olha gente... Rapidinho aqui... Um vídeo... Tá? Para a gente assistir... De uma ONG... E... Aqui do Ceará... De Jericoacoara... É... Onde eles trabalham... Muito forte... É... E revolucionou a cidade lá... Né... A questão da logística reversa... Só um minutinho aqui... Peraí... 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 Deixa eu abrir aqui... Deixa eu ver se é essa aqui... É essa aqui... O sistema de... De gestão de resíduos de digerir... Na verdade... Antes de começar a reciclagem... Era um caos... Né... Em Bom Dia Brasil... Em vários jornais... Do lixo se acumulando na rua... Em um cenário que a gente não sabia muito bem... Para onde iria... E como resolveria esse problema... Porque a gente viu a cidade que era totalmente abandonada... E o lixo... A gente nem pensava em reciclar... A gente pensava em... Como tratar o lixo... Entendeu? E a gente viu que a solução do lixo... Era o reciclar... Dar um destino para o lixo... Era a única solução... A gente está falando de uma localidade... Com uma dificuldade extrema de comercializar materiais recicláveis... E isso impacta diretamente... Na viabilidade técnica de um empreendimento como esse... Como a organização de catadores locais... No início a cooperativa... Que não era ainda cooperativa... Era formada por usina de reciclagem... Era um galpão todo... Bem desarrumado... Até os reciclantes chegarem aqui... E trabalhar junto com a gente... Hoje a gente já avançou... Podemos dizer... 80% de avanço em reciclagem... Dentro da vila de Jericoacoara... Nos agrada muito... Hoje a maneira que se encontra a cooperativa de catadores... A partir do plano desenvolvido... Tem uma estrutura básica de projeto... Suficiente para que fosse capaz de mobilizar recursos... E colocar o sistema de pé no estado que ele está hoje rodando... Com produtividade... Com segurança... Com uma perspectiva de ampliação muito boa... E principalmente com os mecanismos... Que garantem a resiliência desse sistema... Tanto do ponto de vista econômico... Quanto do ponto de vista político... Acho que muito foi conquistado já... Nesses quase dois anos de gestão... Nós iniciamos 2017... Com uma média aqui... De 11 toneladas... Nós estamos fechando agora outubro de 2018... Com 40 toneladas recicladas... Foi um trabalho conjunto de políticas públicas... Mas também de muita educação ambiental... Junto à população... E com o apoio do empresariado... Que abraçou a causa... Há muito o que se comemorar... O trabalho da Recicleiros... O trabalho da Secretaria de Meio Ambiente... O trabalho do Elongeri... E principalmente o trabalho da Cooperativa de Catadores... De jeito com aquário... Então nós esperamos que nos próximos dois anos... Essa questão do resíduo... Aumente consideravelmente aqui dentro da vila... Não só ampliando a reciclagem... Para o município de Gijó... Mas também iniciando a compostagem nos dois municípios... E finalizando com os restos de construção... E tirando todo esse montante que hoje vai para o lixão... Então diminuindo tudo isso... Reciclando... Chegando através da logística reversa para a indústria... E fazendo com que o pequeno material não reciclado... A gente coloque no caminhão... E entregue lá no Aterro Sanitário Sobral... Finalizando assim de vez com o lixão aqui no município de Jogos Tiricoacoá... É uma missão da Secretaria... É uma missão do Prefeito de Bergui Martins... E a gente espera conseguir isso junto com a comunidade... Junto com o apoio... Junto com toda a assistência técnica... Aí nos próximos dois anos... A gente daqui para frente tem um desafio gigante... De muito em breve encerrar o uso de lixão... Uma prática danosa para o meio ambiente... Mas que os atores todos envolvidos aqui nesse contexto... Estão adotando como um desafio... Então para isso a gente não só vai fortalecer a coleta seletiva... Que já existe na vila de Jericoacoara... Mas também ampliar isso para as outras localidades do município... E assim elevar demais o patamar de sustentabilidade... Da gestão de resíduos aqui no município... Esse caminho é em breve ser um dos únicos... Acho que o único município do estado do Ceará... Na faixa de 20 mil habitantes... Que não vai mais precisar de um lixão... A ter todo um sistema organizado... A ter todo um sistema estruturado... Conseguir ter uma perspectiva muito boa para um futuro próximo... De comprovar que é possível sim fazer gestão sustentável de resíduos sólidos... Em territórios muito complexos... Como é o caso aqui de Jericoacoara... Aqui recicla... Temos uma leve reciclagem... Temos uma mudança grande... Temos uma cidade limpa... E muitas conquistas para a vinheta... Sou muito feliz... Pela primeira vez eu conheço a usina de reciclagem... Estou saindo daqui encantada... Estou emocionada... Porque o trabalho é muito bonito... E eu gostaria que todos os moradores participassem mais... Reforçando aí... Mais uma vez... A importância da sustentabilidade... No meio ambiente... Imagine todo esse material indo para o lixão... Um material que poderia ser reaproveitado... Poderia ser reciclado... E é jogado muitas vezes... Certo? E aí, gente... A logística reversa... Só para reforçar mais uma vez... Quando alguém perguntar para você... Ela surge da demanda... De uma sociedade que passou a fazer... Passou a fazer... Para que as empresas tivessem relação... Mais responsável com o uso... Dos recursos naturais... O conjunto... Gente... De políticas públicas... De responsabilidade social... Corporativa... E de uma sociedade cada vez mais consciente... Pavimentou os caminhos... Então... A logística reversa... Ela é pavimentada... Por causa... Justamente... Dessas necessidades que surgiram... São diversas as formas... Isso está no teu livro... Ali na página... 66... São diversas as formas... De se retornar... A linha produtiva... Algo que seria... O destino... Seria destinado... A aterros sanitários... Como a gente viu aí... Por exemplo... A gente vai mostrar aqui... O benefício... É global... Está certo? Alguns exemplos... Alguns exemplos que eu coloquei para vocês aqui... Lâmpadas fluorescentes... A lâmpada fluorescente... Se ela for jogada fora... Olha aí... As lâmpadas fluorescentes... Apresentam algumas substâncias... Que podem ser perigosas para o meio ambiente... E para a saúde pública... Assim como o mercúrio... Apesar disso... O descarte desse produto no país... É bastante preocupante... Então... A lâmpada deveria ser recolhida... Deveria ser recolhida... E não ser jogada ao meio ambiente... O óleo... Nós falamos... Oi... Diga... Pilha também... As pilhas... As pilhas... As baterias... E aqui... O óleo... Você sabe como é que é fabricado o óleo... Pessoal... Vocês sabem como é que é fabricado... De onde vem o óleo... Vem do petróleo... O óleo de carro... O óleo do carro... Não é óleo de cozinha não... O óleo de cozinha... É óleo de soja... Mas o óleo de carro... Não entendi... Já estava pensando que era óleo de cozinha... Na minha cabeça aqui já... O óleo lubrificante... Moto... Carro... Motores... Apesar desse cenário positivo... Para o futuro... A quantidade extraída... Da produção de petróleo... No Brasil... Ainda não é suficiente... Para atender a demanda... Então... O petróleo que o Brasil produz hoje... Tá... É de lá que é extraído... É... O óleo... O lubrificante... Tá... Porque o petróleo... Gente... Ele passa por uma série de beneficiamento... O petróleo... Para ele ser consumido... Ele passa por uma série de beneficiamento... Usinagem... E... Parte... Do que é extraído... Desse petróleo... É transformado em óleo lubrificante... Só que hoje no Brasil... O Brasil não consegue... Não consegue... Suprir a demanda de óleo... Lubrificante... Tá... Professor... Oi... Diga meu querido... Esse... Meu trabalho foi feito... Em cima disso aí... Da Texaco... É... O óleo... O óleo da Texaco... Ele é... É reutilizado... Ele é refinado... E reutilizado... Eu gostei... Eu gostei bastante... Da história da Texaco... Eu vou passar para o senhor... Porque ficou lá no computador... Mas é bem interessante... Falar nisso... Gente... Eu passei um trabalho para vocês... Não foi? Valendo ponto... Não foi? Isso... Estou esperando vocês mandarem para mim... Tá... Vai valer... 20 pontos... Tá certo galera? 20 pontos... Tá lá naquela página lá... Eu acho que quem entregou foi o Solano... E mais alguém entregou aí... O Rosenberg... Acho que foi só esses dois que entregaram... Vale 20 pontos... Tá gente... Deve a sério... Professor... Eu fiz um trabalho... Eu fiz um trabalho... Essa semana eu faço... Tá bom... Tranquilo... Então gente... Aí ó... O material pode ser reaproveitado... O óleo... Ele pode ser reaproveitado... O óleo que já foi queimado... Que já foi tirado do carro... Refinado... E... Ser reutilitado... Né... Pra... Pra... Pra ser fabricado novamente... Em um novo óleo... Outro exemplo aí... É o pneu... Né... Como exemplo de empresa... Que pratica a logística reversa... De pneus... Temos a Brigston... Ou é a Braigston... Brigston... Né... Brigston... Gente ó... É... Os pneus que não servem mais... Pneus careca... Para uso... E a destina... E a destina... Para uso e destina... A uma empresa que picota... E utiliza os fragmentos... Pra quê? Na fabricação de pisos... Ou borracha de vedação... Olha que legal... Eu conheci um rapaz... Lá... Lá no Pará... Na minha cidade... Conheci um rapaz... Que ele vendia... Pra Amazonas... Pra Manaus... Né... Manaus... Amazonas... Ele comprava... Pneu de carro... Nas borracharias... Borracharias... Comprava... Isso aí é comprando... Né... E mandava no barco... Pra Manaus... Pra uma indústria lá... Essa indústria... O que que ela fazia lá em Manaus? Ela reaproveitava lá... Né... Essa borracha... Pra transformar... Gente... Olha só... Pra transformar... Vocês vão achar graça... É... Não tem... O... O prego de... Prego de... Pra você pregar a telha... Né... Telha... Telha... Basilite... Tem que pregar... Não tem? Não tem a borrachinha que tem que colocar no prego? Aquela borrachinha no prego? Essa indústria... Essa indústria... Ela pegava essa borracha aí... E transformava nessa borrachinha aí... Entendeu? Já vendia pra consciência civil... E também... Ela utilizava pra fazer aquela borracha... De... Panela de pressão... Gente... Tá vendo como é interessante? Muita coisa aí que a gente tem que ver, né? Aqui em Tangará tem uma... Aqui em Tangará tem uma empresa de pneu... Aqueles pneus recicláveis... É a... Se não me engano é... 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 Mostro Cap... Sei lá o nome da empresa lá... Eles pegam os pneus velhos já utilizados e... Refaz... É isso mesmo... Página 67... Exigências dos consumidores e governos... Né... Os efeitos da logística reversa... Começaram a ser percebidos pelas pessoas... Pela sociedade... E pelos governos... Por causa de quê? Necessidade... Atualmente os consumidores... Eles estão sintonizados com o governo... De forma a exigirem das empresas... E não mais causem... Impacto negativo... Ao meio ambiente... E aí, ó... Eu trouxe esse caso aí... Lá do meu Pará... De Paruapebas, né? Paruapebas... Sul do Pará... Existem muitas... Mineradoras... Eu peguei esse caso aqui na internet... É... Olha aí, ó... Casos como o da mineradora... Alunorte... Hidro Alunorte... Que é uma multinacional, né? Que ela produz alumínio... Do Pará... Que permitiu o quê, gente? Infelizmente aconteceu esse desastre ecológico lá... O vazamento de lixo tóxico... De um de seus depósitos... Foi muito parecido com o que aconteceu ali em... Brumadinho... Que quebrou as barragens ali... E acabou matando muita gente ali... Aconteceu também no Pará... Isso acontece muito... Infelizmente... E aí, muitas vezes... A culpa... Eu vou... Falar com propriedade aqui... Não é... A culpa é dos órgãos... Mesmo que não fiscalizam... Passam vista grossa... E olha o que aconteceu aqui... Seis meses após... O vazamento da Hidro Alunorte... Moradores de Barca Arena... Sentem efeitos na saúde... Acabou, gente... Ó... É... A terra não prestou mais... A terra morre... A terra não produz mais, gente... Pra você ver como é sério isso aqui... A terra não produz... Os poços artesianos... Não prestavam mais... Acabou... Acabou... Então... Isso aqui é muito sério... É um negócio assim... Muito... Muito importante... Pra gente refletir... Pra gente analisar... E a gente levar a sério... Porque tudo começa... Com as pequenas empresas... A gente não pode só falar aqui... Dessas multinacionais... Vamos falar da minha empresa... Do meu supermercado... Da minha panificadora... Tá? Tá? Tá, Mauro... Só uma indireta pra você aí... Só uma indireta pra você... Da minha panificadora... Será que ela tá praticando a logística reversa? Vamos pensar sobre isso aí, né? É... Então sim... Os pão que sobram faz farinha de rosca... Olha aí, gente... Virando aqui... Página 68... Oportunidades da logística reversa... São várias... Tá? São diversos... Os materiais que estão sendo conduzidos... Via canal reverso... Devido a economia que provocam... E com isso... Criando uma rede... De oportunidades... Antes... E inexistente... Os materiais mais reciclados do mundo são... Tá aí, gente... Tá aí no teu livro... Na página... 68... Lá embaixo... Ó... Caixa de papelão... São um dos maiores reciclados do mundo, né? Cerca de 80% delas... Podem ser reaproveitadas... 80%... Tá bom? Borracha... Os pneus, por exemplo... Podem ser transportados... Transformados... Em adesivos... Solados de calçado... Quem já viu sandália de... De... Sandália de... Consolado de... Pneu de carro... Eu já vi... É? Eu já até usei... É, né, meu irmão? Essa aí, meu irmão... Demora 5 anos pra acabar, né? O que mais? Senão que é boa, né? É... Garrafa PET, gente... Ó... Essa... Da criança, né? Chega a deixar a marca, né? Mas não pode, hein? Vai ser preso agora... Garrafa PET... São usadas para a confecção de tapetes... Vassouras... Vocês já viram, gente? Vassouras sendo fabricadas de garrafa PET? Quem já viu? Já produzi já... Quando eu gravozinho com meu pai... Rapaz, ó... No padrinho tem duas... Acho que toda casa tem pra lavar o banheiro tem uma... Toda casa... Sem exceção... Sem exceção... É mais barato, né? Já cortei... Já cortei algumas imagens... Naqueles fios da vassoura... Sim... Quando você faz um fio pra enrolar nas talvas... Olha aí... Enfeites... Brinquedos... Até eu criei... Eu fiz há muitos anos atrás... Uma árvore de Natal... Eu aprendi no YouTube, né? Uma árvore de Natal de garrafa PET... E sei fazer até hoje, tá, gente? Se precisar... Tô vendendo... Tem que ser comprado antecipadamente... Tá custando 300 reais, tá? Árvore de Natal... Brincadeira... Plástico... Né? Alumínio... Que pode ser transformado em peças decorativas... Acessórios pra bicicleta... Então, gente... Você sabia que o Brasil... Olha aí... Isso aqui não... Participa muito dessa última aí... Passou muito latinhas... Oi... Olha aí... Você sabia que o Brasil é o país que mais recicla... Latas de bebida de alumínio no mundo? Vocês sabiam disso? E eu bebo... Tá aí no teu livro aí, ó... Inclusive, ó... Eu tenho uma garrafinha... Tá até ali... Um copo... Que eu ganhei... Né? De presente de um aluno... Que ela é... De uma lata de... De refrigerante, né? Opa... Tem alguém pedindo pra entrar aqui... Quem é que entrou aqui nos... 45 de segundo tempo? Pera aí... É o Vinícius... Opa... Vinícius... Beleza? Valeu, professor... Chegou aí... Chega junto aí... Que tamo... 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 Tamo caminhando aí... Vamos lá... Cadê? E aí, professor? Oi... Eu vou dar uma saída aí... Que eu vou buscar a mulher... Vai lá... Vai lá... Depois você repete aí... Ok... Você manda no grupo, Raul... Depois você traz um bolo pra gente aí... Vamos assistir o vídeo sobre a logística reversa... Ô, bolo duro... A logística reversa aqui, galera... Deixa eu só ver aqui... Olha aí, professor... A logística aí... Fora, fora... Vai buscar a esposa agora... Deixa eu pegar... Olha aí, professor... Logística aí... Pegue container... Acabou de chegar um navio imenso aqui na roca... Que pode se carregar... Oi, professor... Anualmente são colocadas no mercado consumidor... Milhões de toneladas de produtos... Após o consumo... As embalagens tornam-se resíduos... E causam desafios para a sua destinação adequada... Em muitos casos... Esses resíduos que poderiam ser reutilizados ou reciclados... Terminam em destinos inadequados... Dentre estes... Aterros sanitários e lixões a céu aberto... A política nacional de resíduos sólidos... Lançada em 2010... Estabelece que embalagens e produtos pós-consumo... Devem ser restituídos ao setor empresarial... Para voltar, como matéria-prima... Ao ciclo produtivo... É a chamada logística reversa... A gente teve vários encontros com incentivos do município... Para fazer o reflorestamento para a queima dos tijolos... Mas por que nós plantarmos e já podemos colher? A construção civil era muito forte do município... Nesse envolvimento que a gente fez... Com o apoio da prefeitura... A gente criou a associação A7... A gente resolveu montar a central de biomás... O material vem de diversas fontes... Bastante da construção civil... Vem de algumas empresas também... Nós fazemos a retirada de madeira... Com caçambas e caminhões adquiridos pela associação... Pela SESP... Também... Algumas empresas trazem o material ao nosso pátio... É tirado de plástico... É tirado de ferro... Daí ele vai para o picador... Para ele ser moído e triturado... E é feito mais uma retirada ainda... Pode ser moído... Dos materiales ferro... Seria o prego... Hoje nós estamos tirando aproximadamente... De 4 a 5 mil quilos de prego... Tudo que vem aqui é aproveitado... E o nosso produto final... A biomassa... O nosso combustível... Para nossos foros... Que é limpo... Ambientalmente correto... E legalmente... Nós estamos certo... Ela entra como uma madeira... Mas ela já sai como uma energia... Hoje a gente está... Eu gosto de fazer uma comparação com meus colegas... A gente está diferente... A gente está igual uma panificadora... O cara liga... Dali uma hora... Do ano e meio... O canal já está fazendo a entrega... E esse caó... Por ser seco... Ainda nós conseguimos um potencial de queima... Muito maior ainda... Que o caó... Que é retirado da madeira verde... Nós estamos conseguindo deixar a ser cortada... Mensalmente umas 3 mil árvores... O interesse nosso... Futuramente... É conseguir atingir... Quase 100%... De todas as cerâmicas... De São José dos Pinhais... Com esse projeto... E basicamente... A decisão da construção civil... As construtoras... Que consigam... Aderir ao projeto... Exteriormente... Nós tínhamos um custo de 40 a 50 reais... Hoje um metro de lenha... Hoje nós estamos trabalhando... 30 reais... 28 reais... O metro já... É uma semente... Que está se plantando... No município de São José dos Pinhais... Quando os outros municípios... Outros órgãos... Perceberem... A importância desse projeto... Nós vamos... Estar... Provavelmente... Exportando até esse projeto... Para outros municípios... Tendo em vista... A importância que ele é... Hoje para o meio ambiente... É muito gratificante... Saber que a gente está lá... É um trabalho... Que está valendo a pena... Que top aí gente... Você viu aí a questão da... Quanto que eles... Interessante... É... Quanto que eles... Deixam de desmatar... Né... A floresta... Reaproveitando... Esse material... Que é descartável... Madeira de construção civil... Que seria jogado fora... Né... É descartável... E eles transformam isso aí... Em material... Para ser usado... Vendido... Né... Muito doido isso aí... Muito louco isso aí mesmo... Gente... Ó... Na página... A gente não vai se aprofundar nisso aqui... Na página 69... Ele fala sobre a energia... Que vem do lixo... Tá... Tem mais um vídeo aqui... Gente... Que é... É importante você assistir esse vídeo... Tá... Eu coloco isso para acrescentar valor... A aula de... Nossa aí... Você vai ver sobre o Japão... O Japão... É um dos melhores exemplos... Sobre reciclagem no mundo... Né... E aí vocês vão ver... Que no Japão... Eles tem uma usina... De reaproveitamento... De lixo... E desse lixo... Eles transformam... Em gases... Tá... Que se transformam em combustível... Para... É... Manter... Trazer energia para uma cidade... Isso aqui é... Um negócio... De outro... Mundo... Gente... De verdade mesmo... É um negócio fantástico... Bem aqui ó... Bora assistir... É rapidinho aí... Se espalham pelo Japão... De longe parecem prédios... Mas são chaminés... A parte mais visível... De como os japoneses... Tratam o lixo... Aqui não há depósitos abertos... Lixões... Mas locais como este... Na cidade de Saitama... Vizinha a Tóquio... O entra e sai dos caminhões é constante... Trazem lixo dos bairros ao redor... Quase 400 toneladas por dia... Os moradores... Já separam em casa... O que é orgânico... Do que é reciclável... Cada caminhão traz um tipo de lixo... Tratados de forma diferente... Por trás dessas portas... Fica o depósito de lixo orgânico... Quando os caminhões descarregam... É que descobrimos o tamanho do desafio... Enorme... Tudo que chega aqui... É controlado de uma sala de vidro... Um operador carrega remotamente o lixo... Até o incinerador... Lá dentro a queima acontece por uma hora... A temperatura de 1800 graus centígrados... De um lado forma-se um gás... Que por uma tubulação... Alimenta uma turbina geradora de energia... Daqui sai eletricidade para atender o equivalente... A 10 mil casas... De outro... O que sobra da tal queima... Resíduos e metais... Que são reaproveitados em sua quase totalidade... Como por exemplo... Para asfaltar ruas... No mesmo prédio... Mas para outro grande depósito... Vai o lixo reciclável... O cuidado ali é outro... Essa enorme garra de aço... Tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga... Lá no fundo... Só tem plástico... Todo esse material... Vai para uma separação manual... Antes de ir para a reciclagem... O processo é rápido... Funcionários separam garrafas PET... Do plástico comum... Latas de alumínio... Metais... São distribuídos em outro setor... E no final... Tudo já sai embalado... Limpo... Pronto para ser vendido... Para centros de reciclagem... E aí... Show de bola... Show de bola... Show de bola... Show professor... Show aí... Aqui é... Aqui é Japão... Né filho... Rapaz... O Japão é um processo de... Superação e organização... Meu filho... Japão... Só para você ter uma ideia... Japão se reergueu... É... De uma destruição... Na segunda guerra mundial... Né... Se reergueu em questão de... De... Tempos assim... Rápido... Né... Anos... Muito rápido... Né... O Japão... Inclusive tem a técnica... Né... Just in time... Que a gente já falou... E também tem a técnica... Os 5S... Tá... Alguém que perguntou sobre os 5S... Para mim... Né... Semana passada... Eu posso... Trazer para vocês... Como conteúdo extra aí... 5S da logística... Isso... Isso aí é algo que também... Quem criou... Os japoneses... Então... É... Fantástico... Né... Uma cidade dessa aí... Onde não tem lixo ao céu aberto... Não tem lixão... Tudo é destinado... Ou para queima... E produção de gás... Né... Alimenta 10 casos... 10 mil casas... É muita gente... Pessoal... É muita gente... 10 mil casas... Oi... É só um comentário aqui... Bem rapidinho... Pode falar... É sobre os brasileiros que moram nos Estados Unidos... Esses caras que fazem vídeo para o YouTube... São youtubers, né... Aí eu estava assistindo um essa semana... Que ele... Ele chega no supermercado... Com uma... Uma sacolinha... Com latinhas... Aí tem uma... Existe uma máquina lá... Que é... Que você vende... Diretamente... Dentro dessa máquina... Você coloca de uma em uma... Aí ela já vai somando... Já vai calculando... E... Já vai amassando... Já vai fazendo todo o processo... Né... Aí pronto... Aí sai um papelzinho... Com o valor final... Da quantidade de latinhas que você vendeu... Aí você vai no caixa... E troca por dinheiro... Muito massa... Eu não vi isso aí não... Ó... É isso mesmo... Tá de salvejar... Pô... Precisa trazer isso para o Brasil... Né... Gente... Com certeza... Aí é... Cinco centavos... Cinco centavos de dólar... Por latinha... Mas aí... Dependendo da quantidade que você levar... Né... Verdade... E aí... É... No... Mais aí embaixo... Ele vai falar sobre a redução dos custos... Com a logística reversa... A gente... Não vai abranger... Mais abaixo... Aí na página 70... Que vai falar sobre a terceirização... Da logística reversa... Onde muitas empresas... Né... Elas trabalham... Elas não têm... Assim... Uma... Uma indústria de logística reversa... Mas aí nesse caso... Elas terceirizam... Né... O que mais tem são indústrias de reciclagem no Brasil... Tem muitas... Né... Inclusive aqui tem... Natal... Então... Terceirização... Ok... Isso é importante também... Né... Beleza... E aí... Meu povo... Mais um vídeo... Não... Já passei esse vídeo aqui... Tá... Rapidamente... Pega teu caderno... Tua caneta aí... Pra gente terminar esse capítulo com chave de ouro... Eu quero que você liste... Cinco produtos... Rapidamente... Coisa fácil... Cinco produtos que possam ser ofertados com embalagem retornável... Retornável... E cinco produtos que possam ser ofertados em forma de refil... Rapidamente... Vamos lá... Todo mundo... Beleza... Entenderam aí... Escreve aí no caderno aí... Cinco produtos que possam ser ofertados... Ou que poderiam... De repente vocês podem dizer que poderiam... Ah... Márcio... Eu acho que isso aqui poderia ser ofertado... Com embalagem retornável... Vamos melhorar o exercício... Vamos melhorar o exercício... Pense em algo que poderia se tornar retornável... E pense em algo que poderia ser refil... Vamos lá... Todo mundo aí... Batendo cabeça... Já quero a resposta aí de vocês... Tá... Cronômetro rodando... Professor, agora eu só não vou poder só não vou poder botar no caderno aqui se o senhor visse onde é que eu tô tô sem nada aqui tranquilo, quem tá falando? Vinicius, professor ah, o Vinicius, beleza, porque onde eu tô aqui? no meio das rocas aqui peraí, peraí, peraí tá trabalhando, é mano? é, eu vim aqui pegar meu pai, que ele trabalha em ônibus tranquilo, tranquilo, tô vendo tô vendo Silvana, terminou, Silvana? Silvana, eu acho que é o fone de ouvido seu que tá desativado Solano, terminou? Solano quem terminar já pode mandar abraço aí tá ouvindo? agora sim, amiga ah, todos como é que, assim, os produtos que podem, poderiam ser todos retornáveis? cinco produtos três produtos, dois produtos que poderiam se tornar retornáveis e cinco produtos ou pode ser menos também que poderiam se tornar refil que hoje é vendido que hoje é comercializado alguma sugestão aí quem pode começar aí? vamos lá pode ser um ou outro tá bom? gestão oi, diga eu coloquei aqui caixa de leite seja ou caixa de leite ou caixa de de tode, né? aquela achocolatada lata de sardinha aqui, tudo aqueles milha-ervilha poderia ser reaproveitado, né? certo e alguma coisa que poderia ser refil? não, não tem isso ainda não alguém mais? alguém mais? eu botei assim que é todos todos os produtos que é embalagem de vidro poderia ser reciclável, né? que nem todas são podia ser retornável não é todas as embalagens de bebida desse daquilo que é retornável, né? só algumas certo que mais? que mais? Cristiano? tá batendo cabeça aí? ó, professor como refil aqui é uma coisa que eu tava prestando atenção até essa semana que eu fui no supermercado com minha esposa uma coisa que a gente até comentou a respeito do curso, né? dessa última matéria agora não sei se se aplica bem mas tipo assim essas embalagens assim de de shampoo de creme né? essas coisas de desodorante podia muito bem assim ser refil, né? será que se aplica bem? entendi não necessariamente porque a gente precisa da embalagem em casa, né? mas que a grande maioria que fosse refil já tem refil de shampoo as coisas lá é, tem mas aí as pessoas é, eu queria dizer agora já tem mas não é mas não é muito não mas são alguns muito pouco desodorante não dá pra ser refil, né gente? porque não, não dá hidratante essas coisas assim da Natura essas coisas tudo mais é refil agora é refil é refil é verdade é tem o refil e tem embalagem no refil você comprando você comprando mais barato, né? é pois é tem até perfume no refil é verdade é tem perfume as marcas as marcas mais baratas não vendem com refil mas é justamente as empresas que a gente tava falando Natura esse pessoal que trabalha fazendo a logística reversa que vende eles têm eles têm mas aí não é todas as empresas no caso no caso é justamente justamente Silvana porque assim se você procurar se você procurar alguma marca assim vamos supor de menos expressão né é é é meio que assim como é que eu vou dizer é meio que que tem um equilíbrio se você for atrás quem é que já viu refil de shampoo seda eu não vi não tem não tem só tem eu só conheço o da Johnson mas aí às vezes se você procurar uma marca que seja tão conhecida de menos expressão aí você encontra é justamente as empresas que tem pra ter que a logística reversa que tem essas palavras são boas não na sua totalidade todo mundo faz por isso que eu olhei assim porque assim as marcas que a gente estava vendo não tinha né as marcas populares não tem que era pra ver aí tipo assim a gente vai numa numa loja dessa é Santa Lúcia né é isso Silvana tem uma loja com esse nome né Santa Lúcia Santa Lula né não é de de produtos de Santa Lúcia não conheço Santa Lúcia no Alecrim tem é e aí a gente foi lá em outra ocasião mas assim eles tem a maioria são marcas de menor expressão não são essas marcas conhecidas né já são consolidadas como é que é a cerveja é bem disponível você não refio né comprar mais barato é verdade trazer a garrafa então né retornada tem garrafa retornada de cerveja não sei né tem uma garrafa mas eu acho que tem deve ter a garrafa daquela da esquina eu só sei que tem da Coca-Cola mas tem também não tem tem sim você toma no balão a garrafa volta a garrafa de cerveja a garrafa eu tô falando tipo o creme o shampoo que vem no saquinho pra ser uma embalagem e assim vai é porque vocês sabem que o produto que ele é refio ele sai mais barato né aliás o refio quando ele é vendido que ele é mais barato né o original sempre mais caro mas quando você compra o refio ele não vem naquela embalagem original ele vem no sachezinho ele sai mais em conta descartável descartável né tem até aqui em Nova Panamirim uma empresa de shopping que você leva a garrafa você compra a primeira vez aí leva a garrafa e só faz enxelar já estão conveniões que já estão vendendo assim também muito bom vamos aqui pro último assunto então de hoje pra fechar a conversa sobre logística reversa lá na página na 74 abram lá professor hoje é uma hora aí oi hoje é uma hora é a página professor que horas tem aí dá 3 2h30 não até 3 horas meu Deus me deu um susto agora qual é a página professor é porque tem outra turma depois dessa você nem me assuste não 75 você nem me assuste que tem você nem me assuste que tem outra turma aí rapaz eu ia deixar outra turma sozinha gente vamos lá capítulo 7 tá página 75 logística reversa lembrando que vocês quando fizerem faculdade vão aprender sobre isso lá e aí vocês vão tirar de fichinha né porque já tá tudo bem na cabeça de vocês mastigado aí projeto de redes de logística reversa e aí semana que vem a gente não vai falar mais sobre isso semana que vem a gente vai falar sobre logística humanitária eita vamos lá recapitulando aí né e aí nesse capítulo ele vai tratar os canais reversos em relação a sua constituição em modelos de ciclos aberto e fechado vai focar em quais são esses dois tipos de ciclos aí tá certo gente para começar o que é um canal são tudo é termos tá gente termos técnicos o que é um canal reverso de logística a gente até falou sobre isso só que quando fala assim canal reverso meu Deus o que é um canal reverso não é complicado é muito simples olha aí é a parte responsável canal é um setor é um departamento é uma área né responsável de devolver a quem a produção eu vou devolver a produção ó logística na cadeia de suprimentos ela vem e ela volta então quando eu falo de canal reverso eu tô falando de uma parte né um setor uma área que é responsável para devolver lá a produção boa parte ó boa parte porque algumas coisas não são reaproveitadas da matéria prima né que já se transformou em um produto final já foi consumido já foi utilizado é o shampoo que acabou é o creme dental que acabou eu vou colocar esse material eu vou guardar esse material e vou reutilizar ele vou devolver a indústria né como a gente viu aquela usina de reciclagem cooperativa de reciclagem lá em Jericoacoara né mas que já foi descartado ao chegar no seu final no final de sua vida útil e o que é feito seja uma operação sustentável pós-consumo vamos lá logística reversa pós-venda logística reversa pós-consumo olha aí essa imagem aí que não está no seu livro mas eu coloco aí pra ficar muito mais claro o que é um canal reverso vamos lá aqui ó canais direto vamos dizer que aqui é a logística é a cadeia de suprimentos normal né fluxo direto ok fluxo direto a cadeia de suprimentos acontecendo aqui ó tá só que chega até o consumidor e esse produto ele é consumido ele não é jogado no lixão ele é coletado ou pela empresa terceirizada ou pela própria empresa ela é feito o que? um canal reverso ó fluxo reverso que é o retorno ao ciclo produtivo bom só pra ficar claro aqui ó alguns fatores que nós até falamos que não visa só o meio ambiente são fatores econômicos tá logística reversa não é só não é só meio ambiente fatores econômicos fatores ecológicos fatores legislativos a lei fatores logísticos e fatores tecnológicos que são levados em consideração pra que haja esse canal reverso aqui então a pergunta que eu faço na minha empresa qual é esse canal quem é qual é a área responsável por esse canal para a destinação de resíduos pós consumo existem dois tipos de canais pessoal essa aula se você não lembrar mais de nada lembre disso aqui canal aberto e o canal fechado na logística reversa dentro desse canal reverso aqui nós vamos ver dois tipos de canais de distribuição o aberto e o fechado canal aberto vamos lá tem como principal característica o retorno de materiais como metade clássico e assim por diante e assim por diante o canal fechado é diferente caracterizam-se pelo retorno de um determinado produto sendo que do mesmo é extraído o material constituinte de forma seletiva para a fabricação de outro produto similar é diferente tá no canal aberto aqui da logística reversa opa é isso ele pega esses materiais aqui ó para reciclar tá para gerar para se tornar matéria-prima tá o alumínio o aço o vidro o ferro o plástico ele é derretido ele é matéria ele volta a ser matéria-prima já o fechado não ele retorna tá sendo que esse material ele poderá ser utilizado ou reutilizado para a fabricação fabricação de outro similar ele foi reaproveitado aquele produto foi reaproveitado e foi criado um similar vamos dar um exemplo aqui por exemplo as oficinas de carro é mecânico na construção civil esse material ia ser jogado e ele foi reutilizado e não foi derretido nada disso mas ele foi pego a sua a sua mesma estrutura foi reaproveitado e transformado em algo similar entendeu por exemplo a gente vê muito hoje aí exemplos de peças de carro são reaproveitados o mecânico ele faz como é que eu posso dizer termo técnico aqui ele faz um furo faz um torneiro mecânico meu pai é torneiro mecânico então ele faz muito de peças que era para outra coisa ele transforma ele torna ele faz uma outra peça então não é derretido não é aquele produto ele continua ali bruto só que ele é reutilizado aí um exemplo aí né o próprio pallet o próprio pallet né o pallet ele é ele é a sua essência é utilizada a sua essência ó tá é utilizada para transformação de qual objeto aí ó ele foi derretido gente não não ele não foi derretido então ele é canal aberto ou canal fechado canal fechado fechado canal fechado é a reutilização de algo dentro ó tudo isso tá dentro da logística reversa esses canais eles dizem se vai ser reciclado oi ou se eles vão ser reaproveitados transformando-se em outra coisa similar então um pallet que era para guardar mercadorias foi transformado em um produto aí ó um móvel de casa que fantástico eu acho maravilhoso um móvel assim inclusive eu tenho vontade de ter na minha casa um móvel com com essa estrutura de pallet assim eu acho próprio eu acho maravilhoso na página 76 ele vai falar de tipos tá de destinação dos bens de consumo vamos lá gente letra A produtos duráveis tá são distintos são distintos processos de retorno tá de retorno de bens pós-venda tá e aí ele fala aqui ó produtos duráveis olha o que diz aí ó produtos ou bens que apresentam duração de vida útil média variando de alguns anos a algumas décadas os exemplos mais significativos são automóveis eletrodomésticos e eletroeletrônicos eletrônicos né deixa só ver aqui gente de consumo de bens ah deixa só ajeitar aqui porque tá ajeitar aqui